É o 4x3, tá, Du? Eu quero falar sobre esse papo. Eu não vou falar, mano. Já falei. Vem mais pra cá. Pra eu ficar na sombra. Vai mais pra lá, Du. Só pra você ficar no meio, assim, da forma da outra. Quem é agora? O Du? Para, porra. Não, eu vou parar. Eu não vou falar, não. Eu entrei na hora de 2010. No começo de 2011. Já tá em 2013. Quem que beijo melhor? Ai, que calma. A Mila é folgada, hein? Bora, Adriana! Bora, Pergada! Bora, Pergada! Bora, Adriana! Bora, Pergada! Morafelos! 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 Morafelos!